Acabou de sair a atualização do ranking do UFC e Gilbert Burns, o durinho, é o número 1 na lista até 77kg. Isso significa que o brasileiro tá com um title shot garantido e seu próximo adversário será o campeão Kamaru Usman? Não, mas a sua chance de ser agraciado com a oportunidade também é bem relevante, ainda mais se considerarmos a atual conjuntura. Dana White não esconde de ninguém que quer Kamaru Usman vs. Jorge mais Vidal, e faz sentido, é a luta mais comercial pra valorizar o cinturão da categoria. Mas os caras já tão negociando desde janeiro, desde antes da pandemia, quando o cenário ainda era de abundância. Estamos em junho e ainda nada. Os dois querem ganhar mais, o UFC não quer pagar, fica nesse chove não molha e já se vão quase 6 meses sem o campeão atuar. Mas Vidal, inclusive, já começou a mirar no Nate Diaz, né, pra fazer a revanche. E nesse caso, o durinho ficaria na pole position. Digo isso porque Kobe Covington acabou de ser nocauteado e o Leon Edwards tá preso na Inglaterra. Mesmo que consigam trazê-lo para a tal ilha da luta, vale considerar que o Usman já o venceu. E nesses casos também, o campeão tem voz ativa. Se não houver diferença de pagamento num impasse, ele pode optar por seu companheiro de treinos, né, um cara que é seu amigo e o respeita. Considerem aí também que o durinho tá sempre pronto, mora nos Estados Unidos e provavelmente seria a opção mais em conta pra empresa. E em 2020, sim, preço importa. Repito, com todos esses diferenciais competitivos, a chance do durinho disputar o cinturão nos próximos meses é muito relevante. Nesse cenário, então, teremos 4 brasileiros na exata mesma situação. Durinho, José Aldo, que deve disputar o cinturão vago do peso galo com Peter Rian na ilha da luta em julho. Paulo Borrachinha, que só aguarda uma data pra poder enfrentar a Israel Adesanya, valendo o cinturão até 84 quilos. E Davidson Figueiredo, que já está escalado pra revanche valendo o cinturão dos moscas no dia 18 de julho. E o papo é o seguinte, o Davidson vai ser favorito com certeza, ele nocauteou a primeira rápido. José Aldo, por sua vez, deve ficar ali no meio a meio. Ele é maior, mais contundente, mais experiente, mas o Ian é mais rápido, mais hábil com as mãos. Diria que eles têm chances praticamente iguais. Borrachinha provavelmente será um pouco zebra nas casas de apostas e o Durinho, sim, será maior zebra entre os 4. Mas o meu ponto aqui, desse vídeo, é que falando de probabilidade, né, na minha doida matemática do MMA, a chance de catástrofe, que seria a derrota dos 4, beira a zero. Seria uma combinação maquiavélica demais, daquelas que faria a gente acreditar numa teoria da conspiração. E digo isso porque os 4 têm chances muito relevantes, ninguém ali tá com pinta de vítima. Os dois mais zebras, Borrachinha e Durinho, têm poder de nocaute com golpes singulares, ou seja, podem definir a luta em qualquer segundo. Qualquer mão que entre no lugar certo gera um cinturão pra um deles. E cara, vejo muita gente por aí subestimando o Aldo, maior campeão peso-pena da história do UFC. Não dá, é um lutador fabuloso e pode vir melhor do que nunca. E mais, os 4 são relativamente jovens, o mais velho deles é o Giseldo com 33 anos, ou seja, eles ainda podem se sustentar no topo por um bom tempo. Ah, e não desprezem a chance do Thiago Marreta aparecer na conversa caso o John Jones, de fato, abra a mão do cinturão da categoria até 93kg. Então vou profetizar aqui no canal que a Inhaca, que perdura desde junho de 2017, acaba e o Brasil termina 2020 com pelo menos 2 cinturões do Ultimate. Agora, se todas as estrelas se alinharem e os 4 forem bem-sucedidos, esse ano doido terminaria como o melhor da história para o Brasil no maior evento do mundo. Para quem não lembra, em 2012, no auge, chegamos a ter 3 cinturões lineares, né? Cigano, Anderson Silva e o próprio José Aldo, e um interino, Renan Barão. Com isso, toda aquela narrativa de que o MMA morreu por aqui, entre safra e escassez de talentos, vai para o espaço e o público médio volta a consumir. Também não podemos nos esquecer da nossa estrela solitária, a dupla campeã Amanda Nunes, que defende parte do reinado nesse sábado no UFC 250. Acredito, inclusive, que ela seria uma das principais beneficiadas nesse novo aquecimento do esporte aqui no país. Na real, quanto mais os Estados Unidos foi abraçando o MMA, era natural que a distância para o segundo colocado, o Brasil, fosse aumentando, né? Pelo poderio econômico. Mas os brasileiros também nunca deixaram de estar na conversa, né? Temos muito ranqueados e outros nos últimos anos passaram raspando. Tiveram oportunidade, mas caíram ali por um detalhe. Mas de 2020, meus amigos, não passa. Não tem jeito. Anota aí. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Será que eu acabei de dar uma grande secada? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal, eu não perdi nenhuma resenha. Aqui do lado, você confere a última resenha do canal, né? John Jones avisando que vai abandonar seu cinturão, não quer mais saber de Dana White. E também o podcast da semana sobre Durinho ser o primeiro brasileiro campeão até 77kg no Ultimate, né? A possibilidade. É só clicar nos dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.